Comunidade timoreense a muto com o governo Timor-Leste, celebra o Loro Consulta Popular 30 de agosto e a dar-lhe em Austrália. Domingo foi a Leisne, governo de Rússia, vice-prime-ministro, non-ministro, corre no assunto econômico, ministro do turismo no ambiente, Francisco Albody Life, representante da nação Timor-Leste, onde participa em celebração universal do Loro Consulta Popular, nebe organiza a Rússia Comunidade Timor-Leste, nebe residente e a Austrália. Comemoração, Loro Consulta Popular, badala Rússia Comunidade Timor-Leste, nebe realizando o centro convenção da Rússia, Cornelio de Carvalho, até tem, a nessa jovem Timor-Leste, a iniciativa muto com o Nhamalago Joven Sira Estrela, organiza a atividade, a objetiva da livre comunidade Timor-Leste, nebe, durante, ne, ela não quer ir à Austrália, onde ele vai meter em unidade no amizade. Muita sensação de que a gente tem a criar um grupo de comunidade Timor-Leste e, nebe deander, a gente tem a tirar um grupo de Timor-Leste e, no objetivo esse grupo de Rússia para depois, a gente tem que criar um grupo de comunidade Timor-Leste para nós, e não se educar a minha geração, geração fungira, e aprender com a cultura Timor-Leste, Timor-Leste, a língua, a raça, a sânira, a canção, para a vida lá, como se a geração Timor-Oansirnã. Vice-primeiro-ministro, não-ministro, corre no assunto econômico, não-ministro, turismo e no ambiente, Francisco Alboa de Lei, foi obrigado para Timor-Oansirnã, iniciativa dia, no rato agradece-se para o governo norte-território, onde realiza a comemoração do Loro Histórico Timor-Leste Nen. Bem, estamos atendendo até 30 de agosto o Loro Histórico do povo Timor-Leste, dia de referência no Nemoz, Timor-Oansirnã, Rototo e Raliu, inclusivamente na Austrália, Liliu e Darwin. Então, com a comunidade de Sira Rototo, René, a tu celebra o Loro Morte, René, e convida Raul, vice-primeiro-ministro, não-ministro do Turismo, a moto com a comunidade, René, Liliu-se coordenação, consul-geral, Itanian, Sra. Amorim, nomeou-se, apoio-se, embaixada, a Austrália, Nenha e Timor-Leste, Nené, Raul, Atan, Raul, a moto com o cardeal, Dom Vesílio, a minha irmã, participo da festa, Nené, desde Rorzeg e o Festival Cultural, Laudia, que te apeteves, capaz te apeteves, não-se apote o Toto e Maré, não-se apote o Toto e Maré, não-se apote o exibição, René, e oi-n-da-ra-sam, e oi-n-sa-moto, oi-n-kala, Rototo, oi-sí, comunidade, grupo Rototo, Mãe, Ramoto, celebra o Loro Morte, a autoridade e a Darwin, não-se comunidade de Toma. Não-se apote o Daliu Atan, parabéns para a comunidade de Toma e a Darwin, Timor-Uansira, não-se agradecem para o governo norte-território Nené, não-se apote o Toma para a celebração da Nené. Participa em atividade e comemoração do Loro Histórico Nené, além de vice-primeiro-ministro, membro-governo Balun, representante, membro-parlamento nacional, embaixadora Austrália Nené Timor-Leste, arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, consulado Timor-Leste Austrália, consulado Indonês e Aba Austrália, na comunidade Timor-Uansira e a Darwin, a Austrália. Antonino Shemalai, Ziamen.